Olá, boa tarde. Será lançado logo mais no Palácio do Planalto o programa Mais Médicos. A intenção é contribuir na formação do médico brasileiro e melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniele. Boa tarde, boa tarde a todos. Um dos objetivos do programa é trazer médicos estrangeiros a localidades brasileiras onde faltam profissionais. De acordo com um diagnóstico feito pelo Ministério da Saúde, a quantidade de médicos por brasileiros é de 1,8 a cada mil habitantes, menos do que países como Argentina, Uruguai e Reino Unido. 22 estados brasileiros estão abaixo da média e 5 deles têm menos de 1 médico a cada mil habitantes. É o caso do Acre, do Amapá, do Maranhão, do Pará e do Piauí. As áreas médicas em que faltam mais profissionais, entre elas, destacam-se a pediatria e a neurologia. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, vão ser criadas 12 mil vagas de residência médica até 2017. O anúncio do programa Mais Médicos vai ser feito daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff, aqui no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto